Vamos ver se vai dar a tela de vitória. Até que não. A Naira está faltando um povoado? Silvana do Norte? Ah, agora é chamado Silvana do Norte. Silvana do Sul. É, não deu tiquinho nesse aqui, não sei porquê. Acho que vale mandar um print pra bug, né? Ou é porque você vai computar no próximo turno, porque eu acho que eu peguei pro voado recentemente. Sei lá. O que você quer? Poder fazer corpo a corpo, atacar corpo a corpo. Aqui pode colocar... Dinheiro. Olhe em mim e me despegue. Nossa, ele pegou tudo aqui. Só tem a cara da caraca aqui com os anões. Praticamente. O que eu posso fazer é gastar esquina recente com esse cara aqui, porque... O rapaz tá vindo tarado aqui, mano. Não é um fodendo exército, mas... Ainda assim é pra se preocupar um pouco. Eu espero conseguir acertar o Fez nesse turno porque ficar caçando ele tá chato. Tum, 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 tum. Ah. Aqui também não dá pra fazer nada. Imagina o cheiro de carniça que deve ter um território tomado por corrupção vampírica. Isso, você tá preocupado com o cheiro de carniça, meu? Tem território de Nurgul logo acima ali. Acho que o deles são um pouco pior que o meu. Acho que agora eu alcanço ele. Quando eu lançar, eu vou jogar o Taurox e varrer o mapa inteiro. É válido? Faculdade! Mais guerra pra mim não pode faltar, né? A cada guerra que eu elimino, eu ganho 3. Perfeitamente balanceado. Peguei peste de Nurgul. Olá, Festus. Parece que finalmente vou conhecer as unidades da sua DLC. E você, inclusive, né? Vamos lá brigar com ele pra ver essa figura em combate. Ok. É o Vlad tomado pela emoção, velho. Ele não dá a mínima, ele já vai lá pra frente. Tá, deixa eu ver as unidades de Nurgul. Já que eu... Guerreiros do caos de Nurgul de armas grandes aqui. Gente, olha que coisinha mais bonitinha. Esses Guerreiros do caos de Nurgul. Que coisinha bonitinha, velho. Realmente... Vale a pena a espera, velho. Aí temos aqui o quê? Salsador normal, não é? O do caos. Esse aqui também é normal. Aí temos o próprio consagrado aqui, né? O Festus. Fazendo umas poções muito loucas aí durante a batalha. E é isso aí. Vamos quebrar a cara dele agora. Vocês no grupo 2 aqui. Vocês... Aqui. Vocês no grupo só. Vocês no grupo só. Os caras de Nurgul. Os caras de Nurgul. Beleza. Pode vir pra cá. Vem pra cá. Aqui. Acho que é a primeira vez que vou enfrentar... Nurgul com um vampiro. Cair dentro do tio. Cair dentro do tio. Fique-me, se você puder. Rápido! 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 Vai ser! Leia-os! Pega-os antes do seu mestre! Pega-os antes do seu mestre! Eu vou passar! Eu vou passar a bola! Ele tá morrendo já, mano. Qual o problema? Festus? Caralho, ele tá com o bichão azul. Muito boa. Morra, Festus. Morra imediatamente. Eu tô indo pra batalha. Tá tudo certo. Vlad consegue segurar a batalha inteira sozinho. Maridão desse bicho. Você morre! Vlad, magia! Maridão desse bicho! Música O deus O deus O deus O deus Colocando o ruínio em nós! Sua senhora, rapidamente! Achei-os! Achei-os! Para o sangue! Para o meu marido! Mas estava bem na cara que ele é um senhor mais mago do que porradeiro! Os outros três são mais porradeiros! O Vlad vai solar o gigante aqui, como eu falei! Nem apanhou! Nem se abalou com esse gigante bosta! Caiu! Um, dois, dois... Ah... Aí está bom! Vamos pegar aqui a reposição! Infelizmente meu cachorro ali não morreu! Ainda sobrou gente! Viva! Pronto! Médico aposentado! O farmacêutico da escuridão precisará de ajuda médica para tomar tamanho a surra! Derrotou Festus! Tato de reposição de baixa mais 5%, boa! Redução da perda de vigor menos 15% para o exército! Também muito bom! Especialista em ataque! Até mesmo as defesas mais robustas tendem dificuldade de suportar o ataque dentro de combatente! Ataque corpo a corpo mais 4! Dimensão da hora de liderança 30% ao atacar! Liderança mais 4 ao atacar! Concurso vitórias em várias batalhas ofensivas! A garra de Nagashi! Mecanismo mortes! É emanada uma energia maligna e inefável que reforça as regiões dos mortos-vivos e elimina aqueles que estão no caminho! Simplesmente o melhor! Naturalmente vai no lugar desse carinha aqui! Na verdade dessa daqui! Me dê papai! Me dê papai! Me dê! Dá pra gente vir até aqui! Você pegou peste né? Eu vou ser todo poderoso! Mas não é a peste que dá atrição! Sim! Você será recompensa! Talvez nem precise da Isabela lá! Acho que você pega a Herg aqui no próximo concurso sozinho! A capital deve ficar aqui! O que que eu posso colocar agora? Chances de sucesso de emboscada? Põe nuvens negras! Aumentar aqui a redução de desgaste! E horror imortal! Tal fera é impossível de se destruir! Trata-se de um horrendo imortal! Destinado a assombrar eternamente! Taxa de repulsão de baixa mais 30% para esse senhor! Limite de cura em batalha mais 50% e tempo de recuperação de frementos menos 1! E você Vlad? Coloca... Armadura! Você tá vendo essa túnica de armadura carmesinha? Ela é reforçada por teu sangue e teu medo! E você Vampirinha? Coloca... Armadura também! Você... A gente poderia vir pra cá! Até aqui... É território nosso! Preciso pegar essa montanha do rei destronado aqui! Do rei destronado! O rei destronado! O Vaoncar! O destronado é meu porquê! Seria bom trocar essa galera aqui por uma guarda-tomba Já que vamos brigar com o Orc, né? Vamos lá emboscá-lo e ver se a gente pega ele de surpresa Você amiguinho, o cara tá nas portas do Gol aqui, né? Só que não tem muita coisa pra puxar, pra reanimar Mas provavelmente isso aqui não é suficiente pra gente bater Mas só tem camponês lá, velho Vou tentar emboscá-lo, velho O que você quer? Ele vai tentar atacar aqui Sim, acreditado por agora Acreditado por agora Lá vem que Slave Slave podia estar brigando com os Orcs ali, né, velho Pra mim Aí tá descendo reto pra cá, velho Pois é, a Zag veio meter o louco aqui É a Coroa É a Coroa É a Coroa que tá sacaneando E esse aqui também, velho Do nada, ele me odeia, velho Do nada Eu declaro em guerra em todos os inimigos dele Eu ataquei todo mundo que ele odeia E ele me odeia Eu não sei porquê Aí não, hein, Filoska Tava Primeiro que foi além, eu percebi que eu sou emboscada Ah, é só porque eu não embosquei ainda, velho Vou lá emboscar ainda, velho Embora que eu matarei todo mundo, velho É, emboscada com zumbi no exército Não vai ser grandes coisas O importante é matar o exército inteiro O ajudador de cabeça se foi Espada de Kayn conquistada Caralho, demorou 42 turnos pra alguém pegar a espada de Kayn Pô, isso é um avanço, velho E ainda é aquela facção pequena de Elfus Nails que começa no World Então, sobreviveu bem pra caralho, velho Ah, só pra mostrar um negócio aqui, né Agora o caos, como eu falei pra vocês Pode pegar qualquer povoado, né Eu não mostrei no vídeo, obviamente Mas na live, pra quem viu O caos pode pegar qualquer povoado, né Só que eu não exemplifiquei quando eu pegava um povoado Que não faz parte aqui daquelas fortalezas sombrias, né Então, por exemplo aqui, a facção do Festus Ele ocupou um povoado que não é uma fortaleza sombria Então, a quantidade de slots que ele tem pra construir É só isso Dois slots E umas construções bem basiquinhas, né Então, tipo, não compensa nada além de reposição, tá ligado? Vamos pegar essa bagaça aqui E... Dinheiro Chega, eu tinha crachado o jogo Vocês entenderam a lógica do meme que fizeram do Helma com o Thet? Nem vivo Se tudo isso morre Isabela Bem-vinda a Isabela que eu quero pegar aquele ouro Acho que não vou precisar da gente aqui não E desespero Sem dificuldade Eu vou pegar esse povoado aqui de volta O Azagy tá bem machucado já Acho que ele vai querer vir pra cá não Essa noite Isso melhor ser importante Isso melhor ser importante O problema tá sendo só pra segurar a minha renda aqui, velho Porque eu tô com uma guerra simultânea aqui que não para, velho Fornos guinchantes Talvez exista alguma alma aprisionada que guincha de agonia toda vez que acendem os fornos Estou emboscada aí pra pegar mais um exército maritoniano desavisado Só nas vigarices ali, velho Só nas vigarices ali, velho E aí, Ander, tudo bem? Como é que você tá? Posso reanimar mais um carinha, gente Quem eu reanima aqui? Lamiana? Só falta ela Ou pega o segundo de alguma linhagem aqui Pelos nomes que mandaram aqui O próximo é o senhor da manipulação Tá, Michel e o senhor da manipulação Então seria Lamiana, com certeza Porque Lamiana que faz isso Então, Lamiana Só que vai de Michel vai ser Michele Nada melhor do que ter o Michel e a Michele Temer, né, velho Ah, eu tô bem, né, velho No momento que eu estou sentado jogando Warhammer é um momento feliz É, na verdade A cidade não era a deles, não, na verdade Só peguei depois O cara acercou a cidade e não me atacou Essa escada declara guerra e mim é incrível Ah, Henrique Embler Henrique Embler, Henrique Embler Onde é o Krell? Isso aqui vai acabar virando uma conquista mundial, velho Caralho, nunca duvidei Nunca, eu nunca duvidei em toda a minha vida Nunca duvidei, velho Quem criticou se calou neste exato momento, velho Olha esse aliado, olha esse exército, velho Que incrível esse exército, velho Metade das minhas próprias unidades Ah, só morre todo mundo aí, adeus Ah, MVP, velho, apenas Apenas Meu único amigo, cara Todo o resto me odeia Grande Glock aí Simplesmente inseparável, velho Lá vem mais uma guerra, hein Atenção Oh, que beleza É só isso que eu tenho no meu repertório, velho Guerra Guerra, é fantástico É, eu vou passar muita cidade pra ele agora, velho Ah, cara, difícil, difícil Não tá, mas, tipo Tá complicadinha Porque eu tô brigando em todos os frontos Colecionador de peles verdes Imponente era o portador da coroa do feiticeiro Quando ele tinha uma cabeça Devotou as raiva do aniquilador Essência feitiço mais 30% Construtor É sempre gratificante foi uma estrutura sergueira Onde antes não havia nada Esteve presente nas regiões E acompanhando também das construções Custo de construção Menos 3% para todas as construções da província local E renda gerada pelas construções Mais 3% na província local Tá Então Se não tiver lutando em todas as frontos Tá errado, velho Afinal, o jogo chama Total Guerra, né Não Total Paz Beleza Importante que eu chegue aqui Nas terras do Festus E agora eu tô tacando os aralhos Na terra dele O que eu vou buffar além das carruagens Eu vou buffar os zumbis Data corpo a corpo Defesa corpo a corpo Vou buffar os zumbis Zen com sono A prova time zumbis A capital dele ali Que é uma fortaleza, né É bom tirar dele Tá level 4 já Você aqui Vamos tirar essa cidade do Do Hungrim Vitória pica Tá bom Tem que lutar, né Vamos lá, rapidinho Tem que lutar essa bagaça Porque senão o exército teria que morrer, né Os anões nem exército tem Junto aqui o bonde dos carniçais B-b-b-b-bonde dos carniçais Zumbisada Aqui vocês se juntam com essa galera aqui E a gente se encontra com todo mundo no meio Bacana Ninguém vai parar para os meus carniçais aqui? Sério? Aqui era mais perigoso Estrigoi, Kroki E aí Então Não tem como não dar esse aviso, velho É muita gente aqui já, velho Já chega no atropelo aqui já Tome Ih, pegou Pegou Toma 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 Tem que estar sem sangue Onde está essa gataputa? Vamos flanquear ali toda essa galera aqui Mais um carniçal para a galera ficar feliz aí Nossa, a gente está lançando coisa aí Ainda conseguiu acertar na gente Sinistro Baca Tome uh E aí E aí A gente não pode dar muita força, senão o som some da batalha. Já mandei esse bug lá, mas a gente identificou também com esse problema. Os mortos vivos infelizmente eles não gostam de diminuir. Tem um certo preconceito nessa cidade. A pressão é minha ou eu quebrei o cooldown na parada? A retivação é 90 segundos, né? Ah não, acho que ele só vai voltar o cooldown depois acabar a parada aqui. Certo? Mata! Acho que tinha quebreado o cooldown do negócio. O que foi? O que foi? Mata! 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 Vem! Eu não posso consumá-los! Por que imaginar a visão do lança-cord que você pode ver ela? Como se imaginar? O que é a visão dele? Ponto de visão, você... Caralho, que bala! Caralho, não! Que bala que ele deu ali naquele horror! Mas ele tá vivo, então o fogo precisa do nada! Eu acho que caiu um ali! Caiu de vez, vou levantar... Tá vivo ainda! Acabou! 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 E aí Matheus... Tá que pode ocupar... Nossa, 2, 4 mil de bilhagem, velho! Eu vou escolher ocupar então... E agora eu monto um terra ou espírito! E agora eu monto um terra ou espírito! Hehehe! Tudo que eu queria! Welcome to my court! Welcome to my court! Vamos buffar aqui os carnissais da cripta... Com certeza o curto dos macacos no Brasil Seria sensacional Pode colocar essa aqui de cura Mano É foda ser um cara tão foda Quanto os locks Muitos tentam Se você não fosse tão útil Se você não fosse tão útil Teria se virado comida É recíproco o sentimento E como é que é a outra? Essen Pronto, deixa eles aí Pois é Só para ele não perder ali a última cidade dele Será que você pode vir atacar aqui, amigo? Tô ficando meio sacocheira Outdoorf não precisa de guarnição Isso aqui não compensa fazer Pelo menos não aqui Faz dinheiro em Outdoorf E o Heart pode ir para o level 3 É noite É noite É noite Stirland Não vai dar para fazer nada aqui Aqui também não Tá lá Backland Dá para colocar dinheiro aqui Embora eu acho que vai cair a cidade daqui a pouco Já está em choque Olha lá 430 por paz não vale não Até que não, cara Turno 100 é rapidinho Para chegar Mas na próxima campanha a gente pode colocar mais cedo Meu medo é invasão e ignorar o mundo inteiro e vir atrás do jogador Só Aí Eu ia ficar bem bolado Então vai começar turno 100, né Turno 100 e depois 125 Pelo que eu entendi Caralho Já meteu um acampamento aqui, ó Mano, o cara é muito nervoso Não tem como Não tem como Pô, onde esse cara está indo, velho? Carcereiro de almas Com a litana em um idioma esquecido Há gerações O enunciador pode vincular espíritos malignos à própria causa Mano, atenção Menos 10% para espectros tumulares Fantas mórbidos e espectros malditos Custo de acrutamento E reanimar mortos Menos 10% para espectros tumulares Fantas mórbidos e espectros malditos Ok Tem esquema sequestrando aqui? É Tem esquema sequestrando meus mortos vivos Por que? Não sei O lendário é forte do bronze, hein? Se não é ele Turno 69 e 80, né? É o jeito O mapa aqui é o único É do império Aqui vai salvar Explode tudo Parece um mapa genérico do império Tô com essa impressão Agora, por que derrota o corajoso? Ok É, a povada do império Mas isso tem uma fortaleza da Das sombras Com esse aspecto, né? Convenhamos Mas, enfim Provavelmente não, hein? Esse lugarzinho aqui é muito mais massa de lutar do que ali, velho Gostei desse lugarzinho aqui Ahn Vocês aqui Grupo 2 Mas eu não quero atacar daqui, não Muita torre, velho Pode ser aqui, ó Embora tenha muita torre Eu vou conseguir colocar os voadores ali em cima Isabela Morram escolhidos Morram escolhidos Toda a impression... Atendendo A partir de um evento E a partir de um evento É ee Ah, mas é forte mesmo As internas é um ótimo apoio, velho, para as suas atletas Mas sozinha é difícil de fazer alguma coisa Dia difícil para ser um guerreiro do caos, hein Olha essas armaduras, muito estiloso, velho, você é louco Assim, é mais estiloso que o meu morcego bestial de moicano, não Mas é estiloso Vamos lá, Vlad, suba aí Aqui ninguém apareceu ainda Olá, Harald Há tanta morte O que é zumbi, eu acredito, hein Rápido, desculpe, 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 desculpe! Tinha chance de fugir e voltar aqui Infelizmente o autoresolver ainda leva muita coisa das trapaças em conta Eu vou falar, amiga, que você vai perder, vai ter que lutar, hein Acho que a guarnição dele tinha que ser guerreiros marcados, não indiviso Parece que teria que jogar um vento da morte, um sopro da morte Acredito Parece que está machucando tanto essa magia A batalha é difícil, hein Exatamente A forte do bronze aqui já é Nossa senhora, bicho! Ok, estou convencendo 14 mil não dá para ignorar, velho Próximo turno eu pego para mim Tá louco, cara Vamos colocar aqui, esse daqui quase de manutenção do exército Percepção sobrenatural Esse senhor pode ouvir os pensamentos dos mortais a léguas e de distância Para fazer seus planos Mínimo de reserva de poder nos ventos de magia, mais 15% para o exército Manutenção menos 8% para o exército Alcanço de movimento de campanha, mais 5% E custo para reanimar mortos, menos 15% Ok Aqui pode colocar o reanimar morto E você Aqui Léguas? Quando tem uma légua Puta, cara, sei lá Essas medidas americanas aí Que só eles usam é foda É igual o PES PES me deixa puto É, você pode configurar a cor da HUD Agora no jogo Se você vir aqui nas opções Você não quer o todo vermelho, né Aí você vem aqui Tem a principal da UI UI Da UI É que UI Cantou agora Tem a principal da UI UI Interface de usuário Foda Sei lá como é que eu vou falar Não sei mais como é que eu vou falar esse signo Aí você escolhe aqui Verde, né? Escarlate Esse aqui é a mesma coisa que a Escarlate O azul Agora eu tenho 17 mil dinheiros Pra gastar, véi Como é que Gastarei com orgulho Só deixa eu incomodar um pouco mais A vida desses caras do caos aqui Uma vitória pica, meu Deus Olha o tamanho dessa guarnição, cara Tá brincando comigo Vou ter que ir lá de novo, né? Ah, vamos atacar pela água aqui, ó Já pensou que foda Todos vocês aqui Bom dia das carretas furacão Aqui E é isso aí Vá para eles Sim 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 Os fecundistas seriam um bom nome para Slanesh Com certeza Apenas o Caribe ensinou que é só usar um bote embaixo da água que vai de boa É verdade Você vai ganhar A morte está assurada A morte está assurada A morte está assurada A morte está assurada Olha o bapho Inclusive o terror guys não está saindo animação dele quando ele solta o bapho Não tem Não tem, velho Eu nem sei quem é o cara que faz a tradução do jogo Para saber se é Eu já falei Inclusive eu achei o erro de tradução lá, né Falei Gente, me contrata aí Deixa eu ser tradutor do jogo Caralho Eu acho muito estranho esse cavalinho esqueleto Cabecinha fininha Mas deve ser mais legal Eu acho que o carro 1.0 para subir aqui é difícil O morrinho aqui é foda Agora vocês Pode subir aqui e incomodar um pouco a vida deles E vocês Chega mais Agora é zumbi até dizer Chega, né Qual é o dano que dá por segundos aqui 12 a 24 E olha mais zumbi aí, gente Mais zumbi Meu Deus, eles estão fantoando ali atrás Realmente os poderes do caos Estão forças sobrenaturais para as pessoas, não é mesmo? Mais um bug para mandar Sim Ainda o meu caro É a minha Itajar E você Isso É a minha Atex Isso É a minha Escolha Atex Nós temos parte do programa Aperta a Tester do Bustil Opa, 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 olha o grau, olha o grau Olha isso aqui, só no passinho A gente vai tirar outro print aqui Já era mais um isso aí, tá? Já era mais um, só no passinho ali, eu vi Quem viu, viu O passinho do Terrorgeist Eu vou matar os Khaos O cara põe a escada por dentro Caralho, foda Caralho, o cara botou a escada aqui, velho Meu Deus Como assim, velho O cara tava aqui, a escada apareceu aqui, velho Eu tô falando, velho Ai, mano, não tem coisa de sonho Deixa eu mandar esse aqui, porque eu tirei o print agora Vamos ocupar aqui também O Vale contra a E-Pest Eu tô aqui fazendo a limpa, né, velho Não dá pra ficar doente se você já estiver morto, né, velho Para pra pensar nisso É a lema dos vampiros Eles vão servir A escada vem Ok, você Exatamente, quem está morto não pode morrer Aqui tem que dar Nagenhoff e Beschaffen, né Por que você pôr a ter essa fomeira bizarra aqui? Não tinha um toquezinho repor aqui não, hein Calma aí, amiguinhos, eu já volto aí, velho Mas eu já estava meio machucado e eu não consegui repor aí na terra de vocês Segura as pontas aí Poderia pegar mais um desse Eles vão ganhar barreira já já, né Vai ficar bem forte Mas acho que eu vou de guarda da tumba mesmo Ai, você aqui, amiguinho Já que temos esse maldito aqui dando a volta pra lá e pra cá Passeando, né Fica meio complicado de fazer alguma coisa Eu não acho que ele vai querer atacar a Altdorf Embora ele poderia Bom, tem muralha também, qualquer coisa, né Vou melhorar a Helmigart Fazer esse ataque de portão ali, do que você sabe Esse porto aqui vai de 100 para 300 É, não é tão bom não Prefiro pegar esse aqui Que vai de 250 para 300 Embora o porto aumentava mais, mas enfim, já foi Onde que eu posso gastar esse dinheiro? É do caos da corrupção dos ogros? Os ogros não dá corrupção não, velho É mais porque os vampiros tomam atrição em território que tenha vivos, né Então, tipo, se não tem corrupção vampirica Se tiver uma facção viva controlando, eu tomo atrição Melhor o porto também, velho Vamos explodir a minha renda, positivamente Aqui... desbloquear Inclusive eu posso pegar a Banshee, né Correção, eu não posso pegar a Banshee Por que eu não posso pegar a Banshee? Eu já liberei ela aqui Ah, porque aqui é outra província, eu estou confuso ainda Estou confuso, aquela província ali em cima não faz sentido nenhum para mim Perceptivo Vou pegar essa aqui, aberta Aberta, aberta A Berta vai fazer scout lá para mim Ataque de veneno, milk or Vou tirar esse cara aqui também Ataque de veneno, milk or Isso vai acontecer bem Bom, os ogros espalham o caos, de fato, mas do jeito deles, né? O crescimento está muito bom, muitas maravilhas, mas eu vou colocar e aumentar 5% da renda de tudo. E na Silvânia do Sul, já está indo... Espera para pegar o level 5, vai. Decreta, onde mais? Aqui pode colocar o crescimento mesmo. E acho que agora o Fé só tem essas duas cidades aqui, né? Peguei cidades, é, porque eu não peguei o forte. Para quem é corinthiano, 2x0, Corinthians pela Copa do Brasil. Ah, agora sim, né? Bostil finalmente aí, dando entretenimento para o povo dele. Os elfos aqui da floresta de Laurilore mamaram pra ver isso, né? Tá com um orc ali agora. Ah, não sei, né? Meu conhecimento futebolístico é quase nulo, né? Ih, rapaz, lá vem a Bretonha 100% tarada aqui pra cima de mim agora. Pô, eu realmente vou ter que atacar da Bretonha, cara? Ai, que olho chato. Que cara chato, velho. Toda hora, velho. Tem que brigar com o Império e Bretonha ao mesmo tempo. Só queria ruxar pra Katai lá. Tá, esse aqui recuou, boa. Tentei que montar até o exército aqui em Outdorf pra brigar com toda essa galera. Quer ver quem vai dar derrota? Fica vendo. Vitória pica. Tá bom. Pode ocupar aqui agora. Demolidor do caos. Demolidor do caos. Hoje expurgamos a mácula do caos e a corrupção das nossas terras. Contudo a vitória sobre os guerreiros do caos ou Norska várias vezes. Liderança mais 5 contra o atacante com guerreiros do caos e demônios do caos pro exército. Contador de corpos. Depois de abater tantos inimigos, a reputação acaba ficando manchada de sangue. Sofreu... Que sangue? Meu sangue não tá ativado? Sofreu baixos contundentes em várias batalhas. Vida mais 5%, liderança mais 1 contra o atacante com um dos vampiros. Ora, ora. Muito bom, muito bom. Guarnição, naturalmente. E temos aqui produção de tintas. Vamos fazer. Os meus caros amigos comerciantes de Katai que me adoram ficarem contentes comigo. Hummm... Agradança macabra. Vai pra sem área. E aqui como decreto pode colocar acrescimento por hora. Você pode atacar aqui o Covil. Que eu acho que é uma das ultimas cidades aí do Ungren. Inclusive ele voltou agora né. Vou ter que lutar porque só o Ungren já pesa nessa batalha com peso de 3 mil. Do escasco de Katai que tem mais 5 mil anões. Tá bom, dos carnissais de novo né. Todo mundo junto aí. Agora a gente tem um carnissal voador aqui né. O nosso humano Voongar. Vamos atacar aqui mesmo. Aproveitar a rovuca. Tem muito flamenguesa no mundo aí, foda. Pega, 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 pega. Tem muito matador aqui, mas confio que não vai dar nada. Eles vão matar esse minerador aí, já que eles não querem brigar comigo. Eles vão matar esse minerador aí. Eles vão matar esse minerador aí. A boca dele é totalmente projetada pra fora, tipo um tubarão, é muito legal, velho. Exatamente, a parte boa é que ele é um tubarão com asas que não está na água, então não fica do medo. Se estiver na água, aí fodeu. Até hoje eu não sei como é que eu fazeria essa subnáutica, mas tudo bem. É por isso que tem aquele filme lá, o Shark e Nada, né, que o tubarão voou. Que é pra te mostrar o que aconteceria se o tubarão voasse. Quanta resistência física desse carinha aqui? Quarenta? Aí sim, eu quero ver que ele já tinha vinte bases. O zumbi quarenta precisa de resistência física é coisa pra caramba, velho. O Hellman gosta de fazer um estrago com esse regimento no maluco. Levanta a voa, levanta a voa, levanta a voa, levanta a voa, levanta a voa. Isso vai ser... Quanto! Baforada Agora ele fez animação Ué, entendi nada Até agora todos os batatas que eu joguei ele não soltou animação Até mandei com um bug Ah, deixa lá Se aconteceu várias vezes é bug Zangijão reportando bugs falsos Ao vivaço Acabaram de arrumar Patch ao vivaço E esteve a eficiência Eu tenho um Kymk em minha espécie Assembleia criativa é foda né, o nome em inglês é mó legal, Creative Assembly, aí você põe em português, Assembleia criativa, virou um culto o negócio Aí é foda Pô, o Totoro é muito foda né, quando eu joguei o primeiro eu nunca mais parei É isso, tu joguei o primeiro Medieval 2, foi caralho que foda, guerras milhares de pessoas Aí joguei o Ash, ela, caralho que foda, Vikings, adoro Vikings Aí joguei Warhammer, caralho que foda, monstros e tudo que eu queria de um jogo de guerra E estamos aí até hoje Ah, esse cara tá, é bem tão azumbido aqui Surpreendentemente Oh não, é eles, Abus a Momote chegou aqui Eu tenho uma dúvida, se poder me ajudar eu estou jogando para o Império do France Compensa confederar os pontos ou manter eles? Olha, se você acha que você está comandando a cidade melhor que os seus aliados Agora, se você quer ter doce ilusão que você tem aliados no jogo, aí deixa eles vivos É mais por preferência sua mesmo, Marco, não tem nenhuma regra assim, né Vê o que você quer experienciar, você quer comandar todo o Império aí, controlando as cidades todas Ou sobreviver com o que você tem aí e confiar nos seus aliados que eles vão fazer alguma coisa Está ali na invocação, então não vou nem me preocupar Meu anger É hora de matar! Mas todo mundo desistiu, falta só ele né, o homem, a máquina, a besta enjaulada com ódio. Vou acelerar aqui só até a gente matar algum gringo, vamos ver quantos que ele mata até a batalha acabar velho, caramba. É, ele esmaga o meu senhor se ele quiser, porque eu estou num monstro grande grande, só que tem essa batalha em volta para ter a batalha um pouco né, e eu me curo batendo nele também, então não vai ser tão fácil não. Eu também posso procurar com isso que eu normal, se eu quiser. A gente vai ver as mortes dele depois, vou botar 19 só até agora. 4 mil de dano. Tá lá. 5 mil de dano. 5 mil de dano.